Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo sobre dicas de metodologia da pesquisa e do trabalho científico do canal Pamplona. E hoje eu vou falar sobre referências. O que são as referências? Cara, na verdade, desde 2005 nós utilizamos a expressão referências em vez de usar a expressão bibliografia ou referências bibliográficas. Porque, na verdade, as referências são a base do que deve ser utilizado no seu trabalho. E tudo aquilo que você cita tem de estar nas referências no final do seu trabalho. E dica importantíssima, tudo o que você cita tem de estar nas referências. E você não está autorizado a colocar na referência, mesmo que seja um livro importantíssimo para a sua vida, se você não citou. Por quê? Porque isso pode ser muito mal interpretado na banca, como se você estivesse querendo inflar as referências. Não. Tudo o que você citar vai estar lá. E tudo o que está lá, estará citado. Aqui a recíproca é absolutamente verdadeira e necessária. E por que referências e não bibliografia? Por que referências e não referências bibliográficas? Muito simples. Por causa das referências eletrônicas. Nós hoje trabalhamos muito com e-books, trabalhamos muito com links, com sites, com próprios vídeos aqui do canal Pampona. Você pode citar este vídeo lá no seu trabalho de conclusão de curso. Então, você vai citar como? Você vai citar seguindo a BNT. Literalmente dizendo, ó, disponível, hein? E vai estar o link. Vai estar o link do canal. Acesso, hein? E aí você vai ter literalmente a referência que foi mencionada no seu trabalho. Entendeu? Se entendeu e se gostou, deixe seu like. Clica aí no joinha. Clica aí no joinha. E também clique no sininho para que você receba outros vídeos também dessa matéria e de várias outras.